O meu projeto é que todo mundo que tiver mandato, e não apenas parlamentar, sua declaração de rendas entra na malha fina. Não é porque a gente tem que prestar contas à opinião pública diferente dos outros. Segundo, porque ao fazer isso, nós nos beneficiamos ao evitarem erros. Só quem quer esconder é que pode ter medo da malha fina. Além disso, a meu ver, acaba o risco de que o governo use como arma contra os inimigos. O governo pode colocar o nome de alguns parlamentares da oposição na malha fina. Mas se todos ficam, acabou por dentro do governo. Fica igual. Governo, oposição, todos tratados igualmente.